A história começa em 1996, quando um grupo de agricultores do Rio Grande do Sul acampou em uma beira de estrada, reivindicando políticas públicas que atendessem o homem do campo. Na ocasião, na cidade de Sarandi, mais de 30 mil camponeses e camponesas deram início ao movimento dos pequenos agricultores. É um dia muito especial para nós do MPA, que é a comemoração dos 25 anos do movimento dos pequenos agricultores. Então, esse é um dia especial que marca muito a nossa caminhada, a nossa luta, a nossa história. E nós não podíamos estar comemorando de outra forma, senão trazendo o nosso trabalho, o nosso suor, a nossa lida do dia a dia, a nossa produção, para dividir com todos os trabalhadores e trabalhadoras que vão receber essa produção, no momento em que o país atravessa uma crise política, econômica, sanitária, ambiental, que é o resultado desse desgoverno no nosso país. Hoje, 25 anos depois, o MPA Piauí comemora em picos 20 anos de luta. E para lembrar essa trajetória, a Coordenação Estadual do Movimento distribuiu 300 cestas de alimentos para famílias em situação de segurança alimentar. A ação é fruto de uma parceria com o Comitê de Solidariedade do Vale do Guaribas, do qual o MPA é parte integrante. Tem uma simbologia muito importante, com os 25 anos do MPA, até a Brasil e aqui no Piauí a gente completa também agora 20 anos de existência do movimento. E é uma ação que não é só do MPA, ela está sendo coordenada pelo Comitê de Solidariedade do Vale do Guaribas, que é composto por várias organizações, também aqui de Picos, da região, do estado do Piauí. E esses alimentos a gente conseguiu através do movimento, na parceria com o governo do estado, através do programa de aquisição de alimentos. E estamos fazendo ação conjunta, coletiva, através da nossa campanha Mutirão contra a Fome, que foi uma campanha lançada o ano passado em função da pandemia. Então, queria também registrar aqui que essa é a nona ação da campanha Mutirão contra a Fome na cidade de Picos, organizada pelo comitê, e nós do MPA, então, temos aí essa função de estar buscando adquirir os alimentos das famílias japonesas que compõem a base do movimento. As cestas são compostas por alimentos que vão desde leguminosas, verduras, cereais e alimentos de primeira necessidade. A irmã Luciene é voluntária. Ela comenta o valor da ação enquanto cristã. Em primeiro lugar, podemos dizer que está servindo a nós mesmos, né, e em seguida servindo também os nossos irmãos. Então, é muito gratificante. Podemos dizer que é só de gratidão mesmo os que colocaram a serviço, os que partilharam e nós que estamos aqui para partilhar com os nossos irmãos que não têm o que comer, né. A camponesa Francisca Silva revela que as ações do MPA na região do Vale do Guaribas, que compreendem o entorno da cidade de Picos, tem papel relevante junto à lida dos pequenos produtores rurais, principalmente em momentos de crise. A gente vive esse momento que é de sucateamento no campo, e aí os agricultores, os camponeses, o povo que está no campo, ele também é impactado por essa falta de políticas públicas nesse momento, sabe. A gente tem consciência do nosso papel, que é de permanecer na luta, permanecer produzindo, para que nem a gente, nem quem está nas periferias, aquelas pessoas que mais precisam, passe fome, e que é essa tarefa nossa de produzir.